Além da fronteira O complicado caso de amor entre um advogado judeu e um estudante de psicologia palestino se resume a um limite territorial e a sua licença para circular em Tel Aviv. Toda essa relação gay desde o momento do primeiro encontro até o contexto político futuro foi marcada pela proibição, pela restrição e pelo sigilo. Um retrato sério de uma realidade violenta e contemporânea que o diretor concentra nesses dois homens e suas famílias para abrir um leque de intolerância entre os dois povos. É uma produção israelense de 2012 bastante premiada, moderna e direta na sua investida. Sem meias palavras para dizer que amar não é crime.